E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado hoje refletiu muito as apreensões quanto ao conflito na Ucrânia, as informações desencontradas, os bombardeios na área separatista. Sempre fica aquele receio de um conflito que leve a uma onda de retaliações com implicações econômicas envolvendo grandes potências. Mas em relação ao mercado brasileiro, salvo se houver algum fato mais relevante que leve a uma onda mais forte de aversão ao risco, o comportamento mais favorável pode prosseguir tanto da bolsa como do dólar, sustentado como nós temos visto, principalmente pelo fluxo de capital externo. Ainda há muito dinheiro em circulação pelo mundo por todos os programas de estímulo lançados para reverter os danos da pandemia. As bolsas no exterior, que já deram muito lucro, agora passam por ajustes puxados, especialmente pelas empresas de tecnologia. A bolsa aqui, que vinha sofrendo muito com os fatores de incerteza domésticos, vive agora um embalo de recuperação com uma alta no ano que já beirou os 10%. Fora a bolsa, que só neste começo de ano já registra o ingresso de cerca de R$ 48 bilhões em recursos externos, ainda tem a atratividade dos juros, com a Selic em 10,75%, já muito acima da média internacional e com tendência de alta. Isso tem minimizado até o receio de um impacto maior do ciclo de elevação dos juros nos Estados Unidos, que deve começar agora em março. As incertezas internas quanto ao ritmo de expansão da economia, risco fiscal e eleições, parece que estão pesando mais nas decisões dos investidores e gestores locais que andaram tirando o dinheiro da bolsa, movimento registrado principalmente no final do ano passado. Além do receio de uma maior volatilidade, também pesa a atração pelos juros mais altos nas várias opções de investimento. E o brasileiro ainda tem um certo saudosismo conservador relacionado à renda fixa, às aplicações que rendem juros. Mas o fato é que mesmo nesse ambiente de muitas incertezas, desde que não haja nada de mais relevante, como eu disse, o país pode manter uma boa atratividade que favorece a bolsa e ajuda a conter o dólar, com reflexos positivos também do ponto de vista da inflação, dado o peso que o dólar tem na formação de muitos preços, como dos combustíveis. Laerte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.